Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nessa solidão Fecho a janela, tá frio no nosso quarto E eu aqui, sem o seu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito O coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Estou aqui sozinho, estou te esperando Quando você chegar Tira sua roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai provejar, vai cair Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Estou aqui sozinho, estou te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira sua roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai provejar, vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira sua roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai provejar, vai cair Temporal de amor 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 E aí